e fala pessoal beleza pessoal recentemente né como todos ficaram sabendo aí na questão da taxação dos produtos comprado na china então muita gente ficou com medo né de comprar mesmo que produtos baratinhos mas eu fiz algumas comprinhas aí pessoal e tem passado aí tranquilo aí esses produtos né eu tô até com um produto aqui que acabou de chegar né não fui taxado é isso aqui foi indicação do meu amigo maione maione comprou maione ele ele é um brasileiro né que ele vive mais lá na inglaterra do que no brasil né então quando ele comprou chegou para ele lá na inglaterra e eu fiz a compra e para mim a surpresa antes do meu produto chegar aqui no brasil maione já chegou aqui no brasil né o homem não para né mas então vamos ver aqui né é essa encomenda foi indicação do do meu amigo maione aí olha chegou a caixinha bonitinha tudo certinho e vamos ver aqui ó e parece uma carteira né e aqui pessoal olha aparentemente ó tem qualidade o produto e vem aqui uma porta usb e olha aqui como se vai desenrolando olha e três e quatro e são seis plaquinhas aí olha aí olha o tamanho muito legal pessoal isso aqui é um um carregador usb né então é essa placa solar ela tem aqui uma saída é um carregador para celular celular caixa de som e e eu comprei pessoal porque eu achei muito legal e muito barato esse produto e aparentemente tem uma boa potência pois são seis placas né então no anúncio pessoal tem com acho que com quatro e cinco placas aí eu comprei o maior sou meio exagerado então nós temos aqui ó uma duas três quatro cinco seis placas mais a base aqui é eu utilizo muito pessoal eu tenho uma uma outra aqui que eu utilizo quando a gente sai aqui para ir para a rampa de voo livre né aí lá não tem energia a gente bota uma caixinha de som tocando uma música e usa esses essas placas né essa aqui eu achei ela bem mais compacta a outra deve estar por aqui e então essa aqui é bem mais compacta eu vou pegar a outra ali para a gente fazer que a comparação dá uma pausinha aqui no vídeo e pronto voltei aqui pessoal é a outra que eu uso né ela vamos comparar aqui o tamanho e olha a diferença ó e essa aqui é muito maior né só uma placa vamos fazer um teste né aí nos próximos vídeos ver se tem uma boa potência essa daqui eu utilizo para carregar essa caixa de som aqui ó essa aqui é a menor mesmo tamanho da caixa então vai não vai dar um volume muito grande eu passei para carregar em qualquer bolsazinha aí é como eu ando de moto então nós estamos aí com a nossa plaquinha então mais uma vez né vamos abrir aqui para vocês ver o tamanho dela ó a gente abre aqui né aqui a parte do carregador e aqui vai desdobrando ela e é um couro sintético produto muito bacana mesmo muito top essa aqui eu gostei me surpreendeu é claro que não é um produto produto para você colocar em cima do seu telhado e deixar aí né isso aqui é para você usar aí quando você for a praia você vai na praia vai curtir um som aí qualquer local que você vai estar aí passando no final de semana né então como eu falei né eu vou usar lá na rampa de voo livre para a gente tá lá curtindo nosso somzinho aí com essa plaquinha aqui beleza pessoal então próximo vídeo a gente vai fazer um teste teste dela né testando aqui o poder dela né potência dela aí carregando aqui caixa de som celular qualquer outra coisa aí que utilize a energia de 5 volts então valeu valeu e um forte abraço